Fala aí pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguem aqui com o nosso projeto Final Fantasy III pelo Steam. Seguinte galera, a gente mais nada não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. Seguinte galera, agora a gente vai passar para o Mundo da Escuridão, e seguinte, nós derrotamos no vídeo passado o Xande, tivemos uma batalha, a gente não ganhou, a gente ficou praticamente morto. E Doga e o Ney consigam ressuscitar a gente, então a gente vai ter que ir para o Mundo da Escuridão, e vamos desenrolar essa treta aí, vamos que vamos. Beleza, vamos primeiro para o lado, não! Beleza, vamos vir aqui, primeiro pelo lado esquerdo, certo? Vamos que vamos. Ok, vem, 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 tem umas nuvens aqui, um negócio meio estranho, mas de boa. Vai ter umas batalhas, as batalhas aqui são um pouco mais difíceis, tá? Então tem aquele certo cuidado. Não tão difíceis assim, um pouco mais difíceis, né? Como vocês estão vendo. Se a gente vem para cá, a gente tem, pegar isso aqui, a gente pega um, um Rebo e tem uma armadilha. Eu vou atacar normal, sem muita, muito alarde. Foi de boa. Essa fita, não sei se dá para botar alguém, se é mais interessante colocar alguém, deixa eu ver aqui, peraí. É, a fita, ela é melhor. E ela evita as alterações de estado. Então eu vou botar ali no arco. Então vambora. Vem para cá. Apesar que era bom botar no mago branco primeiro, mas não tem problema não. Vem para cá. Essa música do final também é muito, muito, muito legal. Só vim aqui nesse canto. Vocês não podem deter o fluxo da escuridão. Este será o lugar de descanso final de vocês. Olá. É... Vamos começar a atacar com esse. Meteoro. Vou usar o Arrole. Mundo da escuridão, de repente. Sagrado aí. Funciona bem. E vou bater. Vamos ver o que vai dar. 10 mil. 10 mil. Meteoro, vamos ver quanto que tira. 3 mil. É, tira um pouquinho mais aí. É, tira um danozinho bom, né? Não tem problema não. Dá para atacar e continuar atacando ainda. Foi. Foi que foi. Vamos de bola. Tira um dano. É, tira um dos quatro que prepararam o fluxo de luz há mil anos atrás. Vim para me juntar a vocês. Luz e escuridão são atraídas uma pela outra. Ainda mantêm uma distância segura entre si. Elas coexistem em um equilíbrio precário. Se a luz e a escuridão entrarem em contato, elas se anularão mutuamente. E não restará nada onde elas se encontrarem. Isso é o nada. O universo começou com o nada e o retornará ao nada. Entretanto, existe uma força que se opõe à ameaça sempre presente do nada. É o que vocês chamam de esperança. Com o tempo, o nada consumirá o mundo. Mas ainda. Mas ainda não chegou a hora. Enquanto houver esperança no mundo, no mundo da luz, é aqui, no mundo da escuridão. Durante o tempo que a esperança prevaleceu, nada deve ser mantido à distância. Beleza. Então ressuscitamos o doidão lá. Agora vamos fazer o caminho de volta aqui. Beleza. Agora a gente vem aqui. Passa pelo cantinho. Não vai na parte do meio não, tá galera? Agora vem aqui, ó. Pra esse lado. Lembrando que nesse momento do jogo tu não tem como voltar, tá? Então tenha... Não tem como voltar mais. Então faça tudo que tem que fazer. Eu esqueci de explicar isso no começo do vídeo. Mas é daqui, é o final e... Ou o game over, né? Foi que foi. Beleza. Continuo aqui. Aqui eu acho que a gente vai ter um boss. Acho que vai ter outra ribbon. Aqui é só bater mesmo. Não tem muita coisa não. Beleza. Foi que foi. E ganhamos a ribbon. Eu acho que essa ribbon. Ela vai ficar legal aqui. A nossa maga branca. Com certeza. Vai pra sete dois. Já tá colocado. Então vambora. Pra cá. Beleza. Só vim aqui agora. Agora foi. Então vamos ressuscitar mais um cristal aqui. Mais um guardião do cristal, né? Beleza. Vamos lá. Mais um. A escuridão imundará o mundo. E o retornará. Alguma coisa. O vento, o fogo e a água é da terra. Não consigo entender. Vamos lá. Show de bola. E vamos lá. Batendo. Vamos ver quanto o meteoro vai tirar aí. Não tirou muito, não. O ataque dele. É. Mais um. Foi pra conta. Sou um guerreiro da escuridão. Um dos quatro que pararam o fluxo mil anos atrás. Vim para ajudar vocês. O equilíbrio entre a luz e a escuridão é mantido pelos quatro cristais. O cristal do vento, do fogo, da água e da terra. Quando Shand interrompeu o fluxo do tempo, a luz de dois desses cristais foi selada. Devido a isto, o equilíbrio entre a luz e a escuridão mudou drasticamente. Dando origem a nuvem da escuridão. Uma entidade cujo único objetivo é devolver o mundo ao nada. A nuvem da escuridão tentou selar os dois cristais restantes localizados no continente flutuante. Ela criou o terremoto que vocês testemunharam. Ele quase derrubou o continente flutuante para o mundo da superfície. A nuvem da escuridão é poderosa. Mas com os poderes da luz e da escuridão combinados, talvez nós possamos derrotá-la. Beleza, um texto enorme, né? Bora, vamos voltar. Deixa eu ver aqui. O legal, quando volta, ele restaura todo o seu HP e MP, tá vendo? Bom, nada mal, né? Vamos só retornar. Beleza, agora a gente vai na outra ponta. Então, vamos passar pelo cantinho, contornando. Show! Aqui! Para a direita. Por aqui. Vamos subir. Subindo. Contornando. Beleza. Beleza. Aqui, minha. Batalha ganha. Batalha ganha. Vem pra cá. Tem um baúzinho aqui. Em algum lugar. Em algum lugar. Esse sim. Não tem uma fita, mas tem uma armadilha. Então, beleza. Já foi de ralo. Vamos ver quem eu consigo colocar essa armadilha. Se eu consigo colocar em alguém. Já tem a fita. Já tem a fita. Engano. Caraca. Vamos colocar. Vou colocar a fita. Cara, eu vou colocar a fita. Para evitar as alterações de estado, tá? Prefiro colocar a fita. Eu acho melhor. Tá? Então, vamos embora. Vamos voltar aqui. É ruim de passar aqui, tem lugar que é tudo aberto, tem lugar que é um monte de nuvem. Beleza, acho que agora é só a gente vir aqui no meio. Beleza. Mais um. Fizeram bem chegar até aqui, mas isso é o máximo que vocês farão, a escuridão irá engolir o mundo e devolvê-lo ao nada. Vamos lá. Vamos lá. Bati. Vamos fazer um teste aqui. Vamos jogar tornado. Ela está no ar. Não sei se vai dar algum efeito. Vamos lá. Cabareda. Cinco mil. Dez mil. Tornado, vamos ver. Não. Tornado infernável. Ela é... Vamos lá. Vamos lá. Já foi. Durando muito, não. Galera. Galera, eu acho que vou fazer o final do game com esses personagens aqui mesmo. Sou um grande guerreiro da escuridão. Um dos fatos que pararam o fluxo de luz mil anos atrás. Vim para me juntar a vocês. A nuvem da escuridão também apareceu quando a luz ameaçou engolir o mundo há mil anos atrás. Nós, os guerreiros da escuridão, conseguimos detê-la a um custo alto. Mil anos depois, o equilíbrio entre a luz e a escuridão se inverteu. A luz coexistia ao redor de um núcleo de escuridão. Mas a escuridão agora gira em torno de um núcleo de luz. Mas a luz perdeu seu brilho. A escuridão está ameaçando transbordar para extinguir a luz que permanece. O fluxo da escuridão. Apenas vocês, guerreiros da luz, tenham poder para detê-la. Beleza, é nóis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma Ribbon, né? A batalha também é tranquila. Mas eu já estou com tudo aqui. vai ficar uma a mais ai no inventário show desce aqui vira aqui vamo pra cima pra cá desce vem pra cá e agora aqui show vamo lá o ultimo cristal ai cristal da terra né o fluxo da escuridão está ficando mais forte, logo ninguém será capaz de detê-lo, quanto a vocês, vocês nunca mais sairão deste lugar com vida tem parte que as vezes precisa que eu aperte, tem parte que precisa que pula direto né que vai direto, ai eu tento ler o mais rápido possível cara vou tentar mais do mesmo aqui mesmo vamo lá tirou seis mil e pouco tirou seis mil e duzentos fogo mais mais beleza muito bom e bom mais um ai que foi de ralo sou guerreiro da escuridão tal tal, a mesma coisa que os outros falaram luz e trevas um não pode existir sem o outro assim como o sol e o mundo shandhi rompeu a ligação entre o mundo e o sol criando um mundo sem dia ou noite um mundo desprovido de tempo mas shandhi não previu que suas ações poderiam suscitar a nuvem da escuridão o que ele seria subjugado por ela se não determos a nuvem agora não apenas o mundo de vocês será engolido pela escuridão mas o mundo da luz e da escuridão ambos serão devorados pelo nada se nós guerreiros da escuridão e vocês guerreiros da luz combinarmos nossos poderes poderíamos ser capazes de detê-la assim como fizemos mil anos atrás vamos nos unir e derrotar a nuvem da escuridão é nóis meu parceiro vamo lá só retornando agora agora a gente vai vir aqui mas antes disso já dá um save rápido aqui beleza eu vou fazer o seguinte eu vou fazer uma batalha batalha final agora com esses personagens que eu estou que eu gosto eu lutei na época e vou fazer logo em seguida uma batalha com os todo mundo com cavaleiro cebola e vamo ver o que vai dar qual é a diferença beleza? dá pra fazer qualquer coisa eu aumento um pouquinho a velocidade em alguns locais diminuo em outros acelero as batalhas pra não ficar o vídeo tão saturado assim é legal eu acho legal beleza beleza pra cá ok aqui é só seguir normal galera uma coisa chata pra caralho beleza vai ter 200 mil de HP vai ter 200 mil de HP se eu não me engano galera 200 mil de HP vamo lá só seguir Nós somos a nuvem da escuridão Ninguém pode resistir diante do fluxo da escuridão Com ele, vamos trazer o nada para este mundo Bem como ao seu mundo da luz Não deixaremos, não temos nada a dizer sobre isso Não temos nada a dizer sobre isso Hahaha, este é o mundo da escuridão Vocês não podem me derrotar somente com o poder da luz Guerreiros da escuridão É por isso que estamos aqui Ah, eles estão falando A esperança, a luz e... As esperanças da luz e da escuridão estão unidas Não vamos deixar que o nada reinicie facilmente Beleza, vem ajudar, parceiro O bagulho tá doido E caraca, eles se mataram, coisa de doido, hein Enfraqueceu ela, né Vocês estão testando minha paciência Vocês podem ter destruído os cristais negros Mas isso não tem importância Nós devoraremos o poder da luz de vocês E o usaremos para devolver este mundo ao nada Beleza, mano Beleza Beleza Que bonito aí História, né É, pera aí Cara, assim Vamos atacar com a barilha Enrole E bater normal Vamos ver como é que vai ficar Beleza A barilha não deu muito certo Como vocês estão vendo, né Deu proteção Deixa eu passar direto Não deu sim 999 Só que o Bom Vamos continuar aqui Vamos lá, barilha Vamos vim aqui E vão me dar uma curazinha Que é importante Na galera E você, cara Cadê a... Shuriken Vamos botar para usar Vamos botar para usar, né Vamos ver quanto vai ele tirar Beleza Ela usa um monte de coisa Não dá para usar Então usa... Vamos usar tudo isso aí Peguei outra Shuriken Bati Beleza Foi de ralo aí Muito bom Agora eu vou sair E vou voltar e vou Com os Cavaleiros Cebola E vou desenrolar essa treta aqui Vamos ver o que vai dar Beleza, galera Agora Voltando aqui Vamos seguir para o final Está todo mundo Cavaleiros Cebola Deixa eu botar todo mundo aqui Na formação de De porradaria E seguinte, galera Se liga nos equipamentos Arma final Hacking Dub Praticamente todo mundo está com uma fita Ribbon Malha de cristal E luva de cristal O que vai mudar São as armas aqui Eu tentei destruir de uma forma Que todo mundo ficasse acima De 270 de ataque Lâmina Cebola Que é a própria arma deles Quebra-lâmina Ragnarok Massamune Gugmir Excalibur Beleza Vamos ver como é que vai ser Essa treta aí Vamos lá Vou passar por todos os diálogos Porque a gente já assistiu Então Vamos lá Não golei de novo Vamos lá Ataque Vou botar no close darkness Logo Vamos ver Essa baforada aí Dá um status negativo Tá É, tirou um Deu luzinho ali Beleza É isso aí Bem melhor Que vocês acham Beleza galera Vamos que vamos Vamos assistir o final aí No início havia nada Em seguida Fez-se luz e escuridão Então Tudo foi gerado O céu A terra A água O fogo E a vida O templo O tempo flui Para levar todos eles Alguma coisa Mas a vida Mas a vida deu luz Algo único Uma força reluzente Que dividiu a luz e a escuridão E iluminou o mundo Que ele é rápido Uma força Chamada esperança Tem hora Que demora pra caramba Um texto enorme Uma nova Uma nova era virá Quando o equilíbrio Entre a luz e a escuridão For quebrado E quatro serão escolhidos Para alguma coisa Não esqueçam Que a fonte do poder Destes quatro É a esperança A esperança Que há no interior De cada ser humano Ser do mundo Somos desespero Amor Somos desespero Amor O tempo Consumirá todos Mas vocês Não devem aceitar Vocês devem lutar Contra isso Devem encontrar Poder interno Para prevalecer Vocês devem encontrar A última partícula De luz O brilho frágil Que iluminará tudo A luz e a esperança Beleza Estou muito feliz Galera Mais um detonado Aí feito Estou muito satisfeito Em todos eles Tá Lunifer Arcaf Inglês É Eu acho que Ficou muito bom Eu sabia que vocês Conseguiriam Modéstia à parte Assim Pelos céus Vocês conseguiram Eu não tinha dúvidas Que teriam sucesso Cara Vocês são especiais Vamos lá Chegou a hora De irmos para casa Beleza Galera Agora não sou eu mais É o final Do game Mesmo Quero agradecer A todos Que compartilharam Todos Que deixaram O like Todos Que se inscreveram Através desse canal Obrigado Vovô Ficou feliz Em ter ajudado Agora vamos Ver se o povo De amor Me esqueceu E Fico muito feliz Muito feliz Muito feliz Bem Bem Vindos De volta Fico feliz Por estar De volta Obrigado Mais uma vez Você salvou O mundo Você sabe Oh Oh Você sabe Para quem ligar Quando o mundo Precisar ser salvo De novo Venha amor Quando puderem Nós vamos fazer Um treinamento Um treinamento Juntos Se conseguir Se vocês conseguirem Aguentar Adeus E Vai vir Final Fantasy 6 Aí Hashtag Final Fantasy 6 Coloquem aí Logo É Saronia Sim Nós voltamos Final Fantasy 7 New game Minus 1 2 2 3 3 3 É o famoso Detonado Quero ver Rodrigo Rodrigo Aurus Se lascando no hashtag Rodrigo Auro se lascando. Obrigado por sua ajuda, príncipe. Quero dizer, rei Auros. Não. Eu é que devo agradecer. Foi o poder da luz dentro de vocês que salvou o mundo. Obrigado, guerreiros de luz. Vou me esforçar para ser tão forte quanto vocês em servir o meu povo. Obrigado e adeus. O final também ficou bem legal. Estamos quase em Canaã. Uhul. Somos nós agora. A senhora Cid deve estar preocupada comigo. O vídeo vai ficar um pouquinho maior, galera, por causa dessa parte, mas é bem legal. Eu vou descer aqui também. Por que você está indo para Canaã Dash? Bem, eu tenho alguns negócios inacabados, se é que você me entende. Tá certo. Eu preciso ver Salina. Uhul. Então você finalmente acertou seus sentimentos. Ah, para com isso. vocês estão me envergonhando. Apito? Entendi. Ah, eu senti muito sua falta. Ah, eu senti muito sua falta. Oh, meu Cid. Pare com isso. As pessoas estão vendo. Salina. Dash, você voltou. Me prometa que não me deixará nunca mais. Eu prometo. Nós. Nós não podemos ser superados por esses moleques. Podemos? Seed. Para, eu disse. Oh, Cid. Você tem que ser tão inapropriado. Aham. Ah, desculpe. Me empolguei. Aham. Suponho que eu também. Ei, não se esqueça de vir me buscar se vocês forem se aventurar novamente. Você não vai alugar nenhum Dash. Pare que você não vai sair daqui Dash. Sim, sim. Venha nos visitar algum dia, ouviram? Você tem que provar o jantar especial da Sra. Cid. Obrigado, mas tenho que ir ver o meu pai primeiro. Eu tenho que ir treinar para ser uma boa ferreira. É o mínimo que eu posso fazer para agradecê-lo. Você sabe. Bom, eu tenho certeza que Taka ficará feliz em ouvir isso. Dê a ele os meus cumprimentos, ouviu? Seed Dash, nós veremos em breve. Minha senhora, vamos retornar ao castelo Sasuni. Não. Eu não quero voltar tão cedo. Minha senhora, por quê? Eu quero ficar com você um pouco mais. Não? Não fique tão surpreso. Venha, vamos visitar Casus e Ur primeiro. Como quiser, minha senhora. Eu vou ficar ao seu lado até o fim dos tempos. É, show de bola. É Ur, estamos em casa. A princesa Sara diz. Vamos lá, não fiquem aí parados. Autopapa, bem-vindos ao lar. Lunif, você voltou. Autopapa, mãe. Nós... nós conseguimos. Eu sabia que você conseguiria. Você fez muito bem. Eu estou orgulhosa de você. Eu... eu lutei também. Sim, você saiu muito bem. Bem-vindos de volta. Obrigado por salvarem o mundo. Os heróis estão de volta. Os guerreiros da luz são reais. Aqui, deixe-me beijá-lo. Ah, não. Você não. Maravilha. O mundo foi salvo da escuridão. A luz dentro de você salvou todos nós. Obrigado, guerreiros da luz. Os cristais. Os cristais. Eles voltaram. É lindo. A escuridão se foi. E uma nova aurora veio para o mundo. Para o mundo foi... ... Beleza galera, eu vou deixar vocês aí Um finalzinho Quero agradecer vocês de coração Valeu, um abração aí Tamo junto Quero agradecer vocês de vocês 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 Quero agradecer vocês de vocês